Fui dizer-te adeus ao gays, O quarto do sentimento que guiava aos passos meus. Não tempo sem que já amei, A tristeza do momento em que dissemos adeus. Não tempo sem que já amei, A tristeza do momento em que dissemos adeus. Não tempo sem que já amei, Sente que o meu coração, Que é muito e tão bem. Se lá distante os olhos teus, Não vi a boca da minha mão, E há-se tanto a temer. Volte depressa por Deus, Levaste o meu coração, Sem ti não posso viver. Volte depressa por Deus, Levaste o meu coração, Sem ti não posso viver. Vem! 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 Vem!